Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo da Picasso Parkour E esse vídeo vai ser a minha rotina de treino com o Bacon Durante todo esse tempo que vocês não tiveram vlog Faz mais ou menos umas 3 semanas que eu não mando nenhum vlog Mas a gente vai voltar, vai voltar real É que é um saco editar as cenas antigas Então eu tava me mandando pra editar as cenas antigas Mas a partir desse dia, vamos voltar com os vídeos bravos Então, estamos aqui em algum lugar do centro que eu não faço a minha ideia onde é Então, a gente não vem aqui porque aqui é um lugar bem barra pesado novamente E agora com a quarentena, tá mais vazio, o que é bom Porque tem menos gente que vai ser roubado, mas é pior porque a gente tem menos chance de se dar bem Enfim, a gente tá treinando aqui, arranjamos umas passadas, um side-prese aí E é isso, vem aquilo que dá Não pode tá fazendo isso aí, cara Então, como vocês viram, infelizmente a gente vê que não conseguiu terminar a linha dele Por causa dos policiais, calma aí Chegaram uns policiais aí bem de boa É, porra, os caras são simpáticos pra caralho, é muito bom quando é assim Sério, galera, é muito comum ter treta com polícia Porque o trabalho deles é basicamente não deixar a gente treinar Mas, porra, quando os caras são simpáticos, tu é simpático também É o caminho É isso, mano, tipo, nem a culpa deles, tá ligado Tipo, só receberam uma ordem de cima É isso Porra, cara, dá pra valor pra esse vídeo Mio o flow do bacon Bom dia, família Sou o Iarrico E ontem eu recebi a mensagem do meu fisioterapeuta falando que eu podia treinar Então, aqui estou eu no aterro vazio Porque isolamento social é na família E eu vou dar uns pulos De levinho Ver qual é E é isso Eu não chamei ninguém Então, pra explicar pra vocês direito O Iarrico, ele teve alta da lesão que ele teve no rozelo dele Se vocês não sabem que lesão é essa, clica aqui no card Porque quer dizer que vocês não viram esse vídeo É um vídeo bem brabo Conta sobre como o Iarrico se fodeu Agora ele está voltando Como vocês podem ver no vídeo Então, ele veio pra aterro dar uns pulinhos Porém, ele não usou pra ninguém E eu e o Iarrico, a gente colou lá no aterro Porque a gente sempre colou no aterro É um pico muito bom E a gente acabou desbarrando ele lá A gente não fez nenhum contato físico Porque o moleque está respeitando a quarentena Há muito tempo Então, ia ser muito vacilo Tipo, só cagar com tudo que ele fez Então, é isso Vocês vão ver o que que rolou nesse dia Já estou pulando muito mais do que eu devia Não isso aqui Já pulei essa aqui Já pulei ali Já pulei coisa pra caralho Eu já fiz one in pre, já fiz cong pre Era pra eu dar só uns pulinhos Mas não Vamos perder a linha Tu não tá puta, cara Tu não tá puta, eu nunca fiz Eu nunca fiz Eu nunca fiz Purchase your tracks today Transição pra praia Hoje vamos ensinar a Fri a fazer um backflip contra a vontade Pode ir, pode ir Ela tá fugindo, primeiro a gente tem que pegar ela É um oferecimento Mega Max Não, é um oferecimento, mas foda-se Paga a gente, Mega Max Senhoras e senhores, bem-vindos pro Caso Parkour E hoje nós vamos treinar pra variar, né? É, porque a vida não é só treinar Tá cheio de sendo, o Bacon provavelmente vai editar um vídeo das últimas cenas e seus tempos que teve sem vídeo E bora treinar, meu irmão É, bora Vamos pra Tijuca Vamos pra Tijuca Algum pneu da puta roubou minha bike Então se você vier alguém com uma bike de roda-rosa, bem específica Mete a porrada nele, porque tu vai ganhar meu respeito e ainda pega a bike e me liga Manda mensagem pro Caso É, mostra lá minha bike nova É uma Caloi 10 Com um pneu um pouquinho mais grosso É isso Então, a gente chegou nesse pico aqui Uma praça cheia de Cracudo A gente vai treinando esse Valt Express pra dar uma aquecida E aí eu acho que esparro a luz Morta Express também Acho que ela corta Caralho O Beco acabou de gravar esse side-free aqui Só que eu não gravei Então ele vai fazer de novo E é isso Eu achei um bagulho que acho que é de transformador aqui Que dá uma ótima Shuriken Já que eu tô treinando de máscara E agora a gente combina aí Já fez, mas ele é longe pra cacete Então a gente vai dar uma testadinha aqui Onde o link tá E aí a gente vai indo de pouco em pouco Até chegar a beta É isso Fiquem com ele É isso Ai gente! É isso Matar 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 Cristina Tat Matar 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 Ah Música Música Ok Música 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 Galo Cara, não! Nossa! Que isso, cara? Viu como era fácil? Porra! Então... Os dois conseguiam fazer a running pre E... É isso, no começo parece ser bem possível A gente vai fazendo uns testes aqui Cara, quase parei impossível real assim Era só ter desgrupado, eu tinha passado fácil assim Sem ser na cota Vamos lá, vamos lá Se você já viu o vídeo até aqui, por favor, deixa o like. É uma forma de ajudar a gente. E é isso. Agora uma cena rapidinha do treino que o André fez no aterro. Estamos aqui mais um dia no Pico do Catete. E eu tô com uma lombar ou costa zoada, não sei. Então eu tô com um treino bem suave. Vou ver como vai fazer um flow agora brabo. Então vambora. Eu tô com um treino bem suave. 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 Eu tô com ele. Tchau, tchau. Meu Deus do céu! Ainda bem que eu gravei, mas tá tudo bem? Ai meu Deus do céu! Ainda bem que eu gravei, mas tá tudo bem? Não, eu bastante! Mas acho que eu não machuquei. Caraca, pra mim, eu achei que você não tinha encostado na parada. Nossa, meu treino acabou, com certeza. Tem gente coqueando em todo lugar. Tem gente coqueando na praia. Tem gente coqueando no pico. Tem gente coqueando na parada. Tem gente coqueando na parada. Tem gente coqueando na parada. Não, vai, fala aí, fala aí. Aqui, ó. Fala, vai. Peguei a corona agora. Não, porra, vai tomar no cu, seu chato. E é isso, galera. Acabou o vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você veio até aqui, provavelmente você gostou. Então deixa aquele like, comenta alguma coisa e compartilha com seus amigos pra dar um rap pra gente. É nóis. Valeu, galera. Tchau, tchau.